O problema brasileiro não é a falta de dinheiro para a educação. Muita gente fala, e eu não concordo com eles, que o nosso problema não é a falta de dinheiro para a educação, mas sim a maneira como esse recurso é de fato gerenciado ou mal gerenciado. E eu acho que essas coisas devem ser melhor colocadas. Primeiro que falta muito dinheiro para a educação, nós vamos verificar isso. E segundo que também, mesmo com pouco dinheiro, esse dinheiro ainda por cima é mal gerenciado, mal administrado, e nem todos os recursos da educação são efetivamente gastos onde é mais necessário, que é exatamente no ambiente do processo de ensino e de aprendizagem. Mas vejam, o Brasil ocupa hoje a nona posição entre os maiores PIBs do mundo. Então é algo que nos deixa muito orgulhosos. Entretanto, não adianta falar a respeito de PIB, como a somatória de todas as riquezas de um país. Para que nós possamos verificar, pelo menos indicativamente, como é que essas riquezas são distribuídas, é importante que nós possamos fazer uma primeira verificação aqui em relação ao PIB per capita. Vejam que, portanto, o país que é a nona posição entre as maiores economias do mundo, em relação ao PIB per capita, 45º lugar. Isso já denotando uma péssima distribuição. O país ainda continua a ser o campeão mundial da pior distribuição de renda. Mas vejam outros países, que eu trouxe aqui para a comparação, e agora eu vou começar a falar. Um indicador de qualidade de vida desses países diz respeito ao próprio IDH. Então, vejam um país como a Noruega, que é a segunda PIB per capita do mundo, tem o IDH exatamente na mesma correspondência, também ao segundo índice de desenvolvimento humano. E o mesmo país, a Noruega, que eu trouxe para a comparação, a primeira posição do ranking mundial em termos de posição do índice de desenvolvimento da educação. Isso é o ano 2005, e nos dá essa posição. O primeiro lugar, e o Brasil, que, portanto, uma posição bem mais atrasada em relação ao PIB per capita, em relação ao índice de desenvolvimento humano pior ainda, mas que se correlaciona exatamente com o índice de desenvolvimento da educação. Vamos ver o próximo quadro. Agora, procurando juntar sempre a questão do investimento com a questão da qualidade. Aqui são o posicionamento em relação ao exame do PISA. Aqui o PISA de 2006, ciências versus gastos anuais em estudante, exame de ciências. O Brasil, vocês sabem, tem praticamente ocupado posições semelhantes em cada edição do PISA. É sempre o último ou penúltimo lugar, às vezes é o último, é o penúltimo. Quer dizer, todos aqui sabem bem, o PISA é um exame que é aplicado, uma prova que é aplicada a jovens com 15 anos de idade em diversos países do mundo. Mas vamos pensar, ver aqui a questão dos gastos anuais. Aqui eu trouxe aqui gastos anuais médios por aluno nas etapas do Ensino Fundamental 2, que é a etapa complementar, a antiga quinta ou oitava série, ou os anos finais do Ensino Fundamental, mais o Ensino Médio. Então, enquanto um país como a Finlândia tem um investimento anual médio para esses jovens de 7.441 dólares por aluno por ano, o Japão vai a 7.600, a Coreia do Sul a 6.700, vejam os Estados Unidos 9.938 dólares por aluno ano, o Brasil apenas 1.033 dólares por aluno ano, exatamente nessa posição. Aqui a fonte desse estudo é o panorama da educação de 2007, são indicadores da OCDE e, portanto, já conhecido de muitos de vocês. Eu trouxe até para fins de comparação, trazer algumas posições, por exemplo, dos países mais atrasados, relativamente mais atrasados da Europa, é o caso da Espanha e Portugal, que têm experimentado processos de desenvolvimento mais recente do que países mais consolidados. Vejo que Portugal 6.168, Espanha 6.701, e trouxe ainda dois latino-americanos, o Chile com 2.077 dólares por aluno ano, o México 1.922, portanto, praticamente o dobro do que investe o Brasil em matéria de educação. Isso faz toda a diferença. Apenas eu trouxe aqui esta correlação, indicadores do PISA, mas nós temos aí vários e vários indicadores em termos de qualidade da educação. Para começar a marcar a tese que eu apenas aqui quero trazer, não como nova, evidente que ela não é nova, mas apenas para reflexão. É impossível pensar em qualidade em educação se não houver mais e melhores investimentos em educação. Não se faz mágica. Educação, ao contrário do que muita gente pensa, é claro que, como qualquer profissão, se exige sacerdócio, se exige dedicação, mas não é isso que vira esse jogo. Se nós não fizermos investimentos muito maiores, nós não teremos condição nenhuma de, de fato, melhorar a condição educacional do nosso país. Bom, é claro que nós temos avançado. Esse quadro aqui, ele apenas mostra alguns movimentos relacionados a uma discreta, porém real, melhoria nas condições de investimento na educação brasileira. Eu trouxe aqui o primeiro quadro, por exemplo, o comportamento de... Isso aqui são investimentos na educação básica, aluno-ano, e, portanto, são indicadores médios. Na educação básica como um todo, envolvendo, portanto, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, de R$ 1.310,00, ela aumentou, discreta, mas houve um caminho, para 2007, para R$ 2.005,00 por aluno-ano. A educação infantil, esse aumento, ano a ano, ele foi pequeno, pouca movimentação, teve até pequenos períodos de uma certa diminuição, R$ 1.647,00 para R$ 1.500,00, quer dizer, houve uma pequena melhoria. No ensino fundamental, essa melhoria, ela é um pouco mais notável, porque sai de cerca de R$ 1.300,00... Opa, o que eu fiz aqui? Opa, o que eu fiz aqui? Está nesse quadro aqui. Aí. R$ 1.300,00 e... Aproximadamente, R$ 2.166,00, e nos anos finais do ensino fundamental, R$ 1.315,00 a R$ 2.317,00, lembrando que nessa área do ensino fundamental, nós temos vivido, felizmente, um fenômeno muito interessante, que são os efeitos da diminuição bastante significativa da taxa de natalidade no Brasil. Então, as matrículas no ensino fundamental têm caído, principalmente em função da queda da taxa de natalidade, e também por algumas melhorias de fluxo, que faz com que o número total de estudantes no ensino fundamental seja a cada ano menor, conforme nós temos registrado no censo educacional. O ensino médio, por outro lado, R$ 1.205,00, também R$ 1.572,00, nós vamos verificar com o ensino médio, que é uma área, talvez das áreas mais críticas da educação brasileira, é uma etapa da educação que merece não apenas grandes investimentos, mas modificações bastante significativas na sua estrutura. Bom, apesar disso, o insumo fundamental que pode proporcionar qualidade na educação, que é exatamente o profissional da educação, continua sendo um segmento profissional no nosso país extremamente desvalorizado. Eu trouxe aqui algumas comparações de salários médios. Enquanto um juiz no Brasil tem uma remuneração média mensal de R$ 12.798,00, um delegado de polícia R$ 5.847,00, um médico R$ 4.002,00, um economista R$ 355,00, e aí vai, um professor de nível médio tem um salário médio mensal de apenas R$ 1.390,00, um professor dos anos finais do ensino fundamental R$ 1.088,00, e um professor de primeira a quarta série, de R$ 749,00, sendo que o professor de educação infantil ainda mais valorizado, R$ 661,00. Isso nos traz uma situação extremamente grave em matéria.